Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Há um tempo atrás estive conversando com o pessoal da Secretaria de Turismo e algumas datas de fevereiro já estariam acertadas. Ainda ia ter reuniões entre o senhor e o secretário Guilherme Petri para ver a questão de janeiro. Tem alguma coisa para janeiro, Tapes Verão Show, vai ter alguma coisa para si? O que tem que possa sair, que o pessoal de casa sabe? Nós estamos esperando abrir o orçamento, dia 15 abre o orçamento do ano. Então tu começa a pagar, empenhar, enfim, e tu tem uma clareza do que vai acontecer. Então ontem ainda estive conversando com o Guilherme, a gente está esperando isso acontecer, daqui a cinco dias vai acontecer. E a gente vai ter uma clareza, vai ter shows, vai ter alguma coisa que a gente vai fazer. Não pode precisar que volume de shows, enfim, já tem acertado dois shows com o Sesc, né? Que um é, um vai, acho que os dois vai ser na praça, nós levaríamos para a praia, mas eu acho que o grande salão de convivência nossa é a praça e a gente quer valorizar isso. Então, um eu já sei, né? Se vocês pesquisarem, Overdriver Duo é uma sensação do momento, são um pessoal que até no primeiro momento achei que era estrangeiro e não são, são de Novo Hamburgo, mas canto inglês, canto muito bem. São pessoas de uma vivência e de uma trajetória internacional e que estarão aqui para nos fazer um baita show. É, exatamente. Então, mas em janeiro a gente vai ter alguma coisa, sem dúvida nenhuma, eu espero que o orçamento abra positivo para a gente poder fazer. Após dia 15? Após dia 15 a gente anuncia. Bom, prefeito, para o pessoal de casa é cheio de dúvidas e tal, a gente já gravou o ano passado, praticamente a mesma opinião de agora, mas para o pessoal de casa entender a questão do carnaval, o pessoal se pergunta, vai ter carnaval, não vai ter carnaval, mas o pessoal de repente de casa não está ainda ciente da situação de escolas de samba perante a prefeitura, né? Gostaria que o senhor desse um esclarecimento para o pessoal de casa ficar mais tranquilo relativo a isso. Carnaval, com certeza teremos carnaval, né? O carnaval, eu sempre digo e repito que o carnaval é uma oportunidade de tu encher a cidade, onde os supermercados, farmácias, enfim, todo o comércio, hotéis pousadas, os campos enchem, as casas particulares viram um negócio, né? Porque o pessoal acaba alocando, nosso carnaval é um carnaval tradicional e teremos o carnaval. Agora, sobre o repasse para as escolas, né? Isso é uma grande indagação às vezes e já foi jogado no ar que a prefeitura não deu dinheiro para nós, não vão sair e tal. Hoje, para te repassar uma verba pública, mudou o sistema, que antes tu fazia um convênio simples e repassava, e aquela prestação de contas era meio que maquiada, vamos dizer assim, não por maldade, mas era um sistema fácil de fazer. Hoje, tu faz essa parceria, tem que ter um plano de trabalho, tem que trabalhar todo esse cenário aí, e ainda que seja pouco, é importante para essas escolas, mas elas têm que fazer uma prestação de contas adequada. Então, terminou a maquiagem da nota, entendeu? Nota tem com data certa, enfim. Então, esse critério, essa comissão que trabalha nisso é muito responsável, porque senão recai sobre o gestor. Então, infelizmente, né? Pelo que eu sei, eu acho que 50% das escolas já prestaram contas certo, tem duas com problema, mas estão procurando. Eu ainda acho, eu até chamei uma das, uma presidente de uma escola, vou procurar outra, para que agilizem isso, porque eu quero ter prazer em repassar essa verba, porque isso não é gasto, isso é um pequeno investimento para que essas escolas estejam presentes. Imagina uma escola ou duas faltarem, né? É a diferença, é um dia de carnaval. Exatamente, então nós queremos ter banda, agora planejando isso, tem que ter banda no carnaval também, a banda seguramente vai ser sexta, sábado e domingo, acertando porque aqueles dias, o auge é sexta, sábado e domingo, então aproveitar, desde a Muamba já vão ter banda tocando, porque é um carnaval familiar. Esse carnaval nosso é famoso por isso, por nós ter tranquilidade, mais segurança ainda, para cada vez nós ficarmos mais tranquilos, a Conexul nos dá um apoio muito importante com aquela vigilância por câmeras ali e seguranças particulares, mais a Brigada, que vai estar aqui com bastante gente na Operação Golfinho. Então nós queremos de novo fazer com que esse carnaval familiar seja um dos mais famosos da região e eu acho que é um momento de tu retribuir o trabalho que esse comércio tem nas vacas magras. Então está na hora de colher e eu duvido que alguém tire o carnaval nosso, que vai ser de novo um dos melhores. Questão de datas de repasse, já tem alguma coisa? Nós vamos antecipar tudo agora, na verdade nós estamos planejando o carnaval, hoje eu estava aqui com o Francisco que cuida dos projetos, nós estamos planejando uma antecipação de licitação, por exemplo, do carnaval, porque quando tu faz muito em cima, tu fica muito enforcado. As pessoas já planejaram, as empresas já planejaram os eventos antecipadamente, aí quando tu vem para cá, vem duas ou três empresas e te enforcam no preço e tu acaba pagando mais do que tu merecia. Então eu acredito que tu antecipando tem chance de tu negociar e ter uma licitação antecipada que aí vai propiciar preços melhores. Só para ficar bem, mais uma coisinha, só para ficar esclarecida a questão dessas escolas que ainda estão em débito, eles não têm mais prazo, já está em processo administrativo, digamos que na última semana ali eles acertem o valor, não recebem ainda a verba ou tem um prazo para receber a verba? Isso eu não sei dizer porque tem uma comissão, tem coisas aqui que eu acabo não me metendo muito. O sistema de licitação eu não entro, a comissão é criada exatamente para isso, para preservar, depois da comissão vem para o jurídico, o jurídico vem para cá e cai na minha mesa, para a decisão final. Então eu procuro não me meter, mas eu acredito que ainda tem a prazo e por isso que eu até pessoalmente pedi que elas se puxassem ali no sentido de fazer com que as escolas estejam na avenida, que para nós é muito interessante. Legenda Adriana Zanotto